Caso Edward Snowden, relógio inteligente da Apple, U-Pix, Firefox OS no mercado, vendas do Playstation 3 no Brasil. Estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. O principal assunto da semana foi certamente o caso Edward Snowden. O ex-funcionário do Serviço Secreto dos Estados Unidos, responsável pelo vazamento de documentos sobre o programa de espionagem do país, pediu asilo político a diversos países e causou até mesmo alguns conflitos diplomáticos. Snowden, que continua preso na área de trânsito do aeroporto de Moscou, na Rússia, conta com a ajuda de advogados do Wikileaks para viabilizar seu asilo político. Mais de 20 países já receberam o pedido. Alguns optaram por ignorá-lo, como foi o caso do Brasil. Outros já recusaram, como foi o caso da Índia. E tem as nações que dizem que ele precisaria ir até a fronteira ou a alguma embaixada para fazer a requisição. Enquanto isso, o ex-funcionário do Serviço de Espionagem Norte-Americano ameaça fazer novas denúncias. Na quarta-feira, o avião do presidente da Bolívia, Evo Morales, que decolou do mesmo aeroporto onde está Snowden, com destino à América do Sul, foi impedido de sobrevoar o espaço aéreo de Portugal e França porque havia boatos de que o norte-americano estaria a bordo. Isso causou um mal-estar diplomático entre diversos países. Até mesmo a presidente Dilma Rousseff expressou repúdio ao episódio e disse que o constrangimento ao presidente Morales atinge toda a América Latina, compromete o diálogo entre os dois continentes e possíveis negociações entre eles. Os boatos de que a Apple está prestes a lançar um relógio inteligente ganham cada vez mais corpo. A notícia da vez é que a empresa está registrando a marca iWatch em vários países. A Apple já apresentou pedidos para registrar a marca iWatch no México, em Taiwan, na Turquia, na Colômbia, Rússia e no Japão. O pedido de registro sinaliza que a fabricante do iPhone e do iPad tem planos de lançar um dispositivo em formato de relógio à medida que as fabricantes de gadgets voltam a atenção para os computadores vestíveis. O registro da marca no Instituto de Propriedade Industrial do México foi feito em duas categorias, como hardware, ou seja, um aparelho, e como software para dispositivos móveis. Rumores apontam que o relógio se conectaria ao iPhone e poderia apresentar ligações telefônicas, atualizações de redes sociais, mensagens e previsão do tempo no pulso do usuário. O lançamento ocorreria entre o final de 2013 e início de 2014. Nesta sexta e sábado, São Paulo recebe mais uma edição do Festival YouPix. O evento onde a internet se encontra fora da internet foi reformulado e este ano vai contar com mais de 70 atividades no prédio da Bienal do Ibirapuera. São esperadas 15 mil pessoas que poderão aproveitar mais de 140 horas de conteúdo divididas em seis palcos. Uma das novidades este ano é a área de games, que vai levar para o festival uma variedade de consoles como PS3, Nintendo, Xbox 360 e Wii U. Um outro palco, com curadoria do vlogger Felipe Neto, vai tratar exclusivamente de vídeo na web. Entre os mais de 180 palestrantes estão Rafinha Bastos, PC Siqueira, Cid do Não Salvo, a dupla do Jovem Nerd, Inês Brasil e Dilma Bolada. Para um papo sério sobre pirataria na web, o convidado é ninguém menos que Tobias Anderson, cofundador do Pirate Bay. A entrada é gratuita, mas é preciso antes fazer uma pré-inscrição no site do evento. Se você estiver assistindo esse vídeo a tempo, corra e clique no link que está aqui na descrição. Novas movimentações da Nokia esta semana mostram que ela pode estar procurando diferentes maneiras de garantir o seu futuro. Na segunda-feira, a empresa comprou a participação das Siemens em uma das mais valiosas joint ventures de equipamentos de rede no mundo. Agora, a finlandesa tem controle total sobre a Nokia Siemens Network. Alguns analistas estão dizendo que, com essa transação, a Nokia está comprando o seu futuro, independente do que aconteça no mercado de smartphones e feature phones. A Nokia Siemens tem futuro no setor de equipamentos de rede, com operações simples e a segunda posição em um mercado concentrado e estável. Diferente do negócio de celulares da Nokia, a Nokia Siemens Network começou a se tornar lucrativa no segundo trimestre de 2012, quando cortou alguns custos e se concentrou no desenvolvimento de tecnologias com base na rede 4G LTE. Para ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2013, a divisão lucrou 196 milhões de euros, ou quase 600 milhões de reais. Logo após o anúncio da aquisição, as ações da Nokia subiram 7,2% na bolsa de valores de Helsinki, Finlândia, enquanto os papéis da Siemens também apresentaram crescimento de 2,4% com a novidade. Depois de alguns meses em processo de desenvolvimento, o Firefox OS está pronto e prestes a ingressar no mercado mundial. Os primeiros modelos de smartphones com a plataforma foram colocados à venda nesta semana. Os aparelhos ZTE Open e o Alcatel OneTouch Fire serão comercializados pelas operadoras Telefônica da Espanha e Deutsche Telekom da Alemanha. A Telefônica anunciou que eles custarão 90 dólares, ou cerca de 200 reais, no plano pré-pago. Já a operadora alemã ainda não informou a data para a chegada dos aparelhos em suas lojas e nem seus valores. Além de serem smartphones simples, poucas especificações técnicas foram reveladas pela fabricante e pela própria Mozilla. Sabe-se apenas que o ZTE Open é equipado com processador Cortex-A5 e tela touchscreen de 3,5 polegadas, enquanto o Alcatel OneTouch Fire possui tela de 3,5 polegadas e câmera traseira de 3,2 megapixels. Os próximos mercados que deverão receber os smartphones com Firefox OS ainda neste ano são a América Latina, com o Brasil sendo o primeiro país da região a receber os aparelhos, Leste Europeu e Ásia. O crescimento das soluções na nuvem e a adoção delas por pequenas, médias e grandes empresas fez com que uma operadora de mercados financeiros na Alemanha decidisse transformar a computação em nuvem em uma commodity. O objetivo é inaugurar a primeira bolsa independente do setor já no próximo ano para negociação de processamento de dados. A operadora, que cuida da Bolsa de Valores de Frankfurt, afirmou que a Cloud Exchange abrirá como um mercado à vista no primeiro trimestre de 2014 voltado para empresas que terceirizam o processamento de dados. Através da bolsa, as companhias poderão adquirir facilidades da mesma forma que acontece com as commodities, como petróleo e energia elétrica. Para lançar a nova bolsa, foi criada uma joint venture com uma empresa de gestão de software com sede em Berlim, a Zimori. A negociação de capacidade de armazenamento na Cloud Exchange será feita em unidades de dados de pelo menos 1 terabyte, enquanto a capacidade de processamento será negociada a partir de 10 unidades de processamento, ou PU, onde 1 PU é o equivalente a 8 gigabytes. Já os períodos de contrato serão de um dia, uma semana, um mês ou ilimitado. Segundo dados do Gartner, a computação na nuvem deve crescer 18,5% em 2013, fechando o ano com rendimentos de 131 bilhões de dólares, ou quase 300 bilhões de reais. Apenas um mês após o início das vendas do PlayStation 3, produzido no Brasil, e com redução de 40% em seu preço, a comercialização do console aumentou cerca de 50% no país, e ele voltou a ser o videogame mais vendido por aqui. A UZ Games afirmou à reportagem do All Jogos que as vendas do PS3 aumentaram 40% desde que seu preço foi fixado em 1.099 reais, o que indica que mesmo com o valor não agradando a todos, muitos resolveram adquiri-lo logo após a redução. Por lá, o console da Sony bate o Xbox 360 em uma proporção de 3 para 1. Na FNAC, o PlayStation voltou a ser a marca favorita dos consumidores, como acontecia com o PlayStation 2. Na rede, foi registrado aumento de 50% na procura pelo PS3, enquanto no ponto frio, o aumento foi de 30% nas vendas do console da Sony. Com base nesse desempenho, espera-se que o PlayStation 3 consiga recuperar boa parte de sua participação no mercado. Atualmente, segundo dados da empresa de análise de mercado GFK, o Xbox 360 detém 65% de participação no mercado brasileiro de consoles. O ranking anual da Barons, que elege as empresas mais respeitadas do mundo, trouxe uma surpresa esse ano. O reinado da Apple acabou. Depois de três anos ocupando o primeiro lugar na lista, em 2013 a maçã despencou para a terceira posição. A empresa perdeu sua coroa para a Berkshire Hathaway, do investidor e filantropo norte-americano Warren Buffett, que no ano anterior ocupou a 15ª posição. Este ano, a Walt Disney ficou com o segundo lugar, enquanto o Google ocupou a 4ª posição no ranking. A Apple não foi a única empresa que perdeu pontos perante os investidores. O McDonald's, que ocupava a terceira colocação no ano passado, caiu para o oitavo lugar, enquanto a IBM caiu do segundo para o décimo lugar. Desde 2005, a Barons entrevista profissionais especializados em gestão de dinheiro sobre seus pontos de vista a respeito das 100 maiores empresas do mundo, de acordo com seu valor de mercado. A lista completa você encontra no link aqui junto ao vídeo. Quer colaborar com o Google Street View? Então essa notícia é para você. O Google acaba de lançar um projeto para buscar novos trackers, ou pessoas que topem percorrer algumas localidades ao redor do globo, com as mochilas do Google Street View. As mochilas tracker, que são equipadas com uma série de câmeras, foram desenvolvidas para fazer o mapeamento de locais onde a entrada dos carros do Google, bicicletas e outros veículos não é permitida. As mochilas não são nada leves. Devido a todo equipamento de tecnologia, chegam a pesar cerca de 18 quilos. A empresa está buscando pessoas que sejam ligadas a conselhos de turismo, universidades, organizações sem fins lucrativos, grupos de pesquisa e agências governamentais para ingressar em sua equipe de trackers. No entanto, as exigências para assumir a mochila do Google em viagens não são poucas. É preciso fornecer alguns detalhes sobre o seu projeto, o local que você deseja compartilhar com o mundo através do Street View e por que você acha que isso seria útil. Também é preciso defender rapidamente a sua escolha, o que torna aquele lugar incrível. O Google deve receber muitas candidaturas à vaga de tracker, mas vale ressaltar que os futuros viajantes com a mochila do Street View podem enfrentar alguns problemas. Por exemplo, os carros do Google não foram bem aceitos em algumas regiões da Europa e os trackers também não são nem um pouco discretos, o que pode acarretar em algum tipo de hostilização. De qualquer forma, aqui junto ao vídeo você encontra o link para a página de inscrição. E essa foi mais uma edição do Canaltech News, mas no nosso site tem muito mais conteúdo exclusivo produzido por nossa equipe. Dá uma olhada! Nosso colunista Williams Beane fala sobre tecnologia sustentável e data centers ecológicos. Na área de reviews, Pedro Cipolli analisa o Dell XPS 13, um ultrabook com configuração forte e design fora de série. E nosso repórter Rafael Romer entrevistou executivos da área de TI para descobrir quais os problemas mais comuns durante a sucessão em uma empresa familiar. Você já sabe, mas não custa lembrar. Se gostou do vídeo, curta aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal. Toda sexta-feira publicamos esse resumão de notícias de tecnologia para você. Semana que vem tem mais. Tchau! 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 Tchau!